Imagina a situação, uma situação bem assim como essa que eu vou falar agora pra você. Você começa a sentir sintomas de uma gravidez, barriga crescida, enjôos e até mamas com leite. Você já passou por isso alguma vez na sua vida? Mas para sua surpresa, não tem bebê nenhum aí dentro da sua barriga, só que isso é psicológico. Hoje vamos falar sobre a gravidez psicológica. O que é essa gravidez psicológica? Por que que isso acontece com muitas mulheres? E para nos ajudar a entender sobre esse assunto, eu recebo aqui hoje no nosso estúdio a nossa psicóloga, a doutora Jéssica Siqueira, que vai estar aqui tirando algumas dúvidas. Por que que isso acontece com algumas mulheres? Não é isso, Jéssica? Bom dia, tudo bem? Exatamente, bom dia, Maria. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Explica um pouquinho o que seria essa gravidez psicológica, por que que isso acontece? Então, a gravidez psicológica é um fato bem inusitado, mas que muitas mulheres enfrentam. A gente não escuta muito falar sobre, não vemos muito como funciona, mas é como você disse, A mulher, ela desenvolve sintomas físicos de uma gravidez normal, uma gravidez adicional, né? Então, a barriga cresce. Muitas vezes, acontece até da mulher ela chegar a sentir contrações ou acreditar que está sentindo o feto mexer, né? Então, a barriga cresce, enjoo os matinais, náuseas, tudo isso vai acontecer de uma forma como se fosse, de fato, uma gravidez. Mas, quando vai ser investigado, né? Quando se investiga, vê que, de fato, não é apenas o psicológico. Só o psicológico. Aí você olha e faz, nossa, por que minha barriga cresceu? Por que que eu estou enjoando? Por que que tem leite no meu peito? Então, nossa, aí é meio complicado, né? A gente fica meio... É um negócio meio estranho, não é verdade? É estranho, não é? Porque se você tem leite no peito, a barriga cresce e você não tem menino nenhum, está estranho o negócio. E as consequências dessa gravidez psicológica? O que que pode causar para uma mulher que passa por um... Então, são muitas consequências, né? Como a gravidez psicológica, ela se trata de um transtorno psicológico, É interessante falar que a mulher que ela tem, que ela passa por esse processo da gravidez psicológica, Ela, de fato, acredita que está grávida. Então, os médicos dizem para ela, olha, você está grávida. Não está grávida, mas ela acredita que está. E está. Por algum motivo, ela acha que estão mentindo para ela, que os exames estão dando errado. Existem até casos mais raros de mulheres que, por mais que se passe o período da gestação tradicional de nove meses, Ela ainda assim acredita que está grávida, que estava grávida. E aí, o que acontece? As consequências, elas podem ser diversas. Inclusive, desenvolver transtornos mais severos de ansiedade, de depressão e outros fatores. Minha filha, eu queria saber o seguinte. E aí, o que faz? A barriga cresce e se ela crescer? E aí, como é que faz na gravidez psicológica? Como é que é isso? O que faz isso se a barriga começar a crescer? Aí, vai como? Então. Não, vai logo fazer uma cirurgia e tira aquela barriga. Gente, a gente fica realmente pensando isso. Mas como assim, gente? A barriga cresceu e não tem menino. Aí você fica realmente um psicológico abalado. Isso. Você acha que está e não está. E por que aquela barriga cresce? A gente fica sem saber, né? Exato. Sem entender direito por que isso acontece. Na maioria das vezes, é interessante saber o motivo pelo qual a mulher engravidou psicologicamente. Porque tudo tem um motivo. E o que pode fazer, o que pode ocasionar uma gravidez psicológica. Casos como mulheres que às vezes sofreram traumas de aborto espontâneo. Às vezes, não só uma, mas outras vezes, traumas de abuso sexual. Mulheres que às vezes são inférteis ou que desejam muito engravidar e não conseguem ou não têm conseguido ainda. E tem esse desejo muito grande. Isso pode gerar a criação de hormônios que são gerados na gravidez. E esses hormônios, né? Eles são gerados, mas de fato não é uma gravidez. É apenas o psicológico que influenciou a geração desses hormônios, digamos assim. Há um crescimento, né? Exatamente. Da barriga e tudo mais. Exato. Mas é muito estranho, né gente? Como é feito esse diagnóstico dessa gravidez psicológica? Como é que a pessoa sabe que está com a... Então, quando a mulher é engravida, ela vai fazer um exame, um beta, né? Ela faz o beta, ela faz o teste de farmácia e muito provavelmente esses exames vão dar positivo. E a partir do momento que ela faz os exames e ela vê que não, os exames deram negativo, então ela vai procurar um médico, né? O seu ginecologista, obstetra e o médico ele vai novamente sugerir os exames. Existem casos que são realizados, né? O beta, o teste de farmácia, tomografia, se for o caso, enfim, diversos exames. E se todos esses, né, constarem que não, ela de fato não está grávida, aí é concretizado uma gravidez psicológica. Então, é feito toda essa avaliação, é uma equipe multidisciplinar. Então, é feito através dos médicos, ginecologista, obstetra, psicólogo, psiquiatra em alguns casos. Por quê? Porque a partir do momento que é diagnosticado a gravidez psicológica, é encaminhado para um psicólogo ou psiquiatra. E esses profissionais da área da saúde mental vão fazer o tratamento. Então, se uma mulher desenvolver uma barriga, como você falou, não é necessário ser feita uma cirurgia, né? Pelo menos na grande maioria dos casos não é necessário. O que é necessário é um acompanhamento psicológico, é a terapia de fato. Porque com o tratamento, com o acompanhamento, ela vai percebendo, né, de fato que é uma gravidez psicológica. E aprendendo a lidar com esses sintomas, até para que não seja necessário que ela passe novamente por esse processo. Pois tem mulheres que têm gravidez psicológica mais de uma vez. Jesus! Aí fica com aquela barriga por quanto tempo? Eu já estou pensando aqui. E a pessoa vai ficar com aquele, né? Sim. Com o slime? Porque tem gente que cresce muito mesmo, né? Isso. E aí vai ficar com aquela barriga grande e faz o tratamento, será que volta? Volta, volta sim. No lugar depois? É, vai de cada caso, né? A gravidez psicológica, ela pode durar meses. Ela pode passar por meses, até porque o período da gestação tradicionalmente, né, é até nove meses. Então, durante esse processo, quando for diagnosticado que não, ela não está grávida, provavelmente ela vai iniciar o tratamento e essa barriga, ela vai diminuindo no decorrer do processo. E aí, quais são os fatores de risco para uma gravidez psicológica, para essa pessoa? Sim. Como eu falei anteriormente, fatores que podem possibilitar, né, facilitar na realidade uma gravidez psicológica, seria casos de mulheres, ou que desejam muito engravidar, que tentam e não conseguem. Fatores de abuso, traumas psicológicos relacionados a abusos. Fatores de mulheres também, que sofrem uma pressão, às vezes por parte do companheiro, por parte da família, que querem que ela engravide. E, em alguns casos, a mulher, e isso acontece geralmente na adolescência, a mulher que não quer, de forma alguma, ter filho, que não, que abomina de fato, ter uma gestação, ela também pode desenvolver uma gravidez psicológica. Maravilha, muito bom. Tem uma pergunta a isso, Jair? Bora ver. Coloca aí. Bom dia, nunca tive gravidez psicológica, mas tenho muita vontade de engravidar. O que fazer para tirar essa ansiedade e ter filho logo mesmo sem conseguir? E muita gente aí, eu ia perguntar agora, e é sobre essa questão da ansiedade, né? Sim. Porque tem gente que fica tão ansiosa, que às vezes não consegue nem engravidar. Exato. E tem pessoas que ficam ansiosas e acabam tendo essa gravidez psicológica, acham que ele está grave e não está. Sim. E aí, como fazer para tirar essa ansiedade? Bom, nesses casos, se você percebe que a ansiedade, ela está atrapalhando o seu dia a dia, porque a ansiedade, ela de fato é uma emoção que está presente na vida de todo ser humano. Mas a partir do momento que ela atrapalha o seu dia a dia, ela prejudica o seu sono, prejudica a sua alimentação, prejudica você nas suas atividades diárias, é muito importante que você busque ajuda de um profissional, de um psicólogo. Então, se você está com essa dificuldade, busque ajuda de um psicólogo para fazer um acompanhamento, para lidar com a ansiedade e para também conseguir lidar com uma futura gestação, com uma possível gestação. No caso da gravidez psicológica, como que o tratamento com a psicóloga, um tratamento mais intenso, ela pode ajudar? Como vocês ajudam essas pessoas com essa gravidez psicológica? É através de algumas técnicas desenvolvidas, é através da psicoeducação, da conscientização do paciente para que ela consiga, de fato, entender que aquele momento que ela está passando é algo mais relacionado ao seu psicológico do que ao seu físico. E principalmente, também, entender as causas, né? A crença, no que a paciente acredita, o que gerou essa crença nela, dela estar grávida sem estar. Então, a gente primeiro precisa identificar os motivos que geraram essa gravidez psicológica, para a partir daí tratar, de fato, a gravidez. Joguinho animais também tem? Sim, sim. Acho que sim, né? Acho que é a mesma coisa. É muito comum em cachorros. É, né? Isso. É verdade. Eu já ouvi falar que as cadelinhas também têm, gente, essa gravidez psicológica. Qualquer dia a gente traz a doutoriana aqui para a gente falar sobre isso. Vou perguntar a ela, qualquer dia desses, eu vou perguntar a ela quando eu for levar a paropa para tomar banho. Sim, sim, acho que sim, deve ter realmente, com certeza, eu já ouvi falar assim. Mas é isso. Eita, minha amiga Jéssica, obrigada, viu, por você ter vindo aqui participar do nosso programa. Mais uma vez, agradeço a sua participação, viu? Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer falar de assuntos tão relevantes, que muitas vezes a gente não consegue dialogar sobre eles no nosso dia a dia. É verdade. Existem pessoas, sim, gente, que às vezes engravida e nem sabe porque está grávida. Tem gente que eu já ouvi falar relatos, só para a gente concluir aqui, que foi bater no hospital e já foi ter um menino. Sim. E nem sabia que estava grávida. Quem já viu isso? Exato. Às vezes a barriga não cresce, já é o contrário, né? Sim, sim. Tem umas gravidez que a barriga não cresce, então você não sabe nem que tem menino ali. Meu Deus, é uma coisa impressionante, né? Isso. Eu fico pensando assim, essa gravidez psicológica me veio assim na mente, né? Um caso de Maria quando foi ter Jesus. Ela não precisou namorar ali para ter o filho dela. Então pode ser que também muitas mulheres achem, né? Que Deus mandou, enfiou um Jesus também para ela e às vezes não é, gente, entendeu? Então assim, é uma gravidez psicológica que precisa ser tratada, né? E você tem que ir a um psicólogo, né? Conversar também com a sua ginecologista, que é importante demais, né? E fazer um tratamento, que é de extrema importância para a sua vida. Eu sei que às vezes tem muitas mulheres que têm essa ansiedade, essa vontade de ter filhos, né? O marido às vezes fica na pressão ali e aí mexe muito com o psicológico da pessoa e acaba acontecendo tudo isso. Mas existe tratamento. Os tratamentos estão aí, né? Portas abertas, seja com a Jéssica ou seja com a psicóloga da sua confiança, com quem você achar necessário, mas vá se tratar. Porque é importante que você se trate para que você não venha a ter outros problemas futuros, como uma depressão ou outra coisa a mais, tá bom? Obrigada, minha amiga. Eu vou a um pequeno intervalo mais uma vez aqui. Volto já já. Daqui a pouquinho eu vou receber aqui a minha amiga Maraíza. Vamos estar falando um pouquinho sobre alimentação. Então se você quiser ficar junto conosco, não muda de canal e não sai daí. Volto já já.